Oia, Xbox Games Studio já, óh 343 decepções Espero que ela entregue, né? Bora lá Hum, deixa eu começar Hum, hum 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 Ligue o controle aqui, né? Estava desligado Vou só postar aqui Colocar aqui logo a hashtag Xbox Deixa eu só terminar de compartilhar aqui, tá galera Deixa eu compartilhar a live aqui Aqui Como sempre Aqueles minutinhos iniciais, né? Não estou olhando o chat Só Olha só Deixa eu compartilhar aqui Vídeo Olha, não está ao vivo? Que diabé é isso Que diabé é isso? Ele não está mostrando Ah tá, o aplicativo estava bugado Nossa, e eu... Oxente, cadê o vídeo? Link copiado Vou postar aqui Vou postar aqui Vou postar aqui Hello Rich Hello Rich Bom dia aí, bom dia aí pessoal Ahn Já já eu abro o chat, tá? Eu não estou vendo o chat ainda, eu estou compartilhando a live aqui Rapidinho, rapidinho Vou postar aqui Só publicar aqui Só publicar aqui Só publicar aqui Rapidex, Rapidex Deixa eu só publicar aqui Vou publicar agora No Twitter Vamos lá The Halo Rich Agora na Twitch Hashtag Twitch Nossa, a música é foda, ó Nossa, a música é foda, ó Nossa, a música é foda, ó Muito massa, velho Cadê o Twitch streamer? Não apareceu aqui Ah, apareceu agora Ok Pronto, está tweetado E agora O Facebook O Facebook é mais fácil Você só coloca O Facebook A gente tem que colocar A foto primeiro Toda vez esqueça Pronto Pronto, bora lá Pronto, bora lá Vai ficar registrado Vai ficar registrado também aqui Atualização Ok, bora lá Campanhas Halo Rich Ah, no caso Ah, no caso Eu tenho que colocar Missões Não é isso? Tchau Tchau Deixa eu ver aqui Já foi Já postei tudo Pronto, vou abrir O chat agora Agora eu estou vendo o chat galera Vou comentar alguma coisa aí Halo Rich Tchau 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 E o foda que está todo dublado Ó Se não Todos eles estão dublados agora né Um, dois, está tudo dublado Mas a armadura é muito massa É Hã? Os sinais emudeceram às 26.00 Acho, acho que nessa aqui não aparece mais ativo não Não tem equipes que desde então estão desaparecidas em missão E agora está nos mandando O serviço de informações da marinha acha que É todo dublado mesmo Acho que desligar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos A skin lá que tem no Gears Comandante Esse é nosso novo número 6 Cat, leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta Alguém assumiu a responsabilidade senhor? A ONI suspeita de insurreição local Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns 5 meses Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos E depois roubaram dois cargueiros do doca seca Isso não pode acontecer aqui Reach é importante demais É isso Noble 1, quero o retransmissor funcionando de novo Senhor Deixe comigo Então vejo você do outro lado Roland saindo Tenente Comandante senhor Sou Carter Líder da equipe Noble Essa é Cat, Noble 2, Emily George, 4 e 5 Você vem comigo, Noble 6 Não vou mentir, Tenente Mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio, Noble Só uma coisa Vi a sua ficha Até as partes que os sensores da ONI não queriam É bom ter as suas habilidades à disposição Mas somos uma equipe Nada desse negócio de lobo solitário Como é? Entendido? Senhor, senhor Já está mostrando 80 épocas conquistas nesses últimos dias Minha, né? Porque só eu que jogo que só dá a capa de outra bexiga Pro play Fazer o que não, meu filho O que mais tem é jogo Você só joga com a filha porque quer Tá, quanto já? Quanto já? Quase 30 chegando? Não sei não Não olhei mais não Vai pra onde? Fazer o que? Comprar Comprar o que? Nossa, vai comprar o que, menino? Seja lá quem tenha acabado com ele Vai ficar nos conhecendo E depois Cat vai reestabelecer o sinal Pode deixar comigo, comandante Senhor, por que os rebeldes querem isolar o Ridge do resto das colônias? Se tiver uma chance, pode perguntar a eles, George Não, estou olhando o negócio aqui, meu Comandante, perdemos o sinal com o quartel general Algum canal de segurança? 26.837 Nada Não sei o que está causando interferência Você ouviu, zona morta confirmada O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem Já estou me sentindo sozinho Eu já tinha aberto o live já Com pouco mais de uma hora cerou o Battle Toads O Battle Toads durou o que? 4 horas praticamente Porque eu morri muito ainda Ainda fui aquelas burradas Mantenha o foco Observem seus setores E agora de novo Eu fazendo besteira Eu querendo passar de uma parte De um jeito que não era para passar Porque eu não vi quando mostrou Como tinha que passar, tá ligado? Foi eu, menino Botei para fazer Podem ser os soldados desaparecidos Vamos averiguar Vem Pensa-nos na área Vem Vem Eu quero você de olhos no céu Senhor Vem Vamos Vem Tá ativo É mais fácil eu jogar do que tu Deixa eu ver aqui, eu lembro que ele corre né Aqui ó No X É certo de jogo O sinal está vindo do sul comandante Normal Poxa e vem tu Pestando é? Tu viu o sofrimento que foi não pra eu zerar aquele o 5 não Ah Mais vergonha não jogar nenhum É mais vergonha não jogar nenhum É pois é então tu não joga mesmo Só joga Call of Duty Vai jogar aqui, tá acostumado com esse Como é? Com os noobzinhos que tu fica matando ai de snapper É é é Vem jogar isso aqui no Como é? No lendário pra tu ver Meu Deus do céu, eu zerei o 5 no lendário pra nunca mais Socorro Tá quase estourando o controle já de raiva Não pode ser Não em reach Segue no chão Muito, muito bem novo Parece que não há nada aqui Vamos em frente Fumaça na próxima estrutura chefe Exerculem pelo oeste e averiguem Equipe novo, vocês tem permissão para atacar mas sejam seletivos Não é preciso telegrafar a nossa presença Me odeia Não é preciso telegrafar a nossa presença Tá falta algo exclusivo? Tá eu acho Quantum Break eu já zerei É bom até depois zernar de novo É bom até depois zerar de novo Eu não zerei em live Pra deixar no canal Tamanho 4K Eita, vou esperar pra jogar ele no Series X Será que ele vai ter 60 no Series X? Nossa, ele tem um recorde também Record é pequeno? Acho que não Não, não, não é tão pequeno assim não Dá dois pulos Foi não dois pulos não? Eu tinha dado dois pulos Ah, foi não, porque tocou no chão A parte que era mais alta Aí quando tocou eu apertei ele e pulou de novo Não, é o Helo Ridge, aí o 1, 2, 3, 4, ODST e o 5 São sete, né? São sete, são sete Ridge, 1, 2, 3, 4, ODST, é esse mesmo, são sete Sem conquista vai completar já já, porque eu já tô com 80 e poucas conquistas Ah, faria se eu fosse pegar as coisas, mas não vou pegar Só vou zerar Vou ficar catando nada Não tem passagem pra ficar procurando negócio não Negativo, sem leitura até Vai jogar Helo, pô É mesmo, mano, no instante a gente terminava isso aqui Eu fazendo oito e fazendo oito na 2 horas de live Só quero jogar, ai meu Deus do céu, eu joguei a granada É não, é, a gente tá o barulho de baixo ou norte É, aqui é normal, essa progressão é normal Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Ai, fiquei preso, fiquei preso Cadê? Eu sei lá onde é que dá, aqui Acostumado a dar a porrada no analógico, é, no B O Leste, bicho, já tá bom Tem fogo inimigo aqui também, Jesus Maria Pronto, eu sinto um piranxia, a sua força Olha tudo o cuento Entrarem em combate Arrua no cavalo, perda na boca Proteja-se, Nombol, proteja-se Contatos neutralizados Contato. São os malditos com o Renan. Anemes, rapaz. O vale todo se tornou uma zona de tiro livre. Gat, temos que avisar Roland. Existe você no posto de retransmissão. Agorre. Gat, o capitão não é da atividade, é o Ness. É entendido, Tup. Estamos em cima. Seis, vai de batedor. Fique alerta. Eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Vamos no posto avançado. Não vou três. Estou tentando transporte aéreo. Tão. Ao trabalho. Vamos continuar o reconhecimento. Espera aí. Deixa eu ver se... Ah, não, 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 não. É, tem aqui mesmo. A arma daí é dele. Ah, meu Deus. Espera aí. Esses controles aqui é foda. Calma. É com a câmera que você controla. É com a câmera que você controla aqui. Não, 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 não. Não desce não? ai meu deus ai meu deus vai vai da frente passarinho eu vou entrar com tudo o cartão de sinais acabou estrutura diversa não, não, não 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 quão Eu preciso de um ângulo americano, não é o resto. Parece que está tudo limpo, Tenente. Nossa! Troquei a arma mesmo! Puta que pariu! Eu pensei que ia ficar com outra arma aqui. Não, realmente troquei minha arma, não! Aqui ela. Ok. Aqui carrega. Povo morto aqui. Bora! Sobe aí, grandão! Sobe aí! Jardim, estou captando mais atividade ao leste. Aconselho você a averiguar. Entendido, Trance. Estamos a caminho. Ai meu deus! É sério? O outro eu derrubei. Esse aqui me derrubou. Como? Eita miséria! Sabia que dava para fazer isso não. Vamos rodando! Pera, destruiu esse negócio? Destruiu? Eu nem sei se essas paradas é para destruir ou não. Bora! Sobe aí! Tão mais fácil se tivesse colocado uns controles normalzinhos nesses carros, né? Só que eu estou achando ele mais fácil de controlar do que o do... O do 1 lá. Não me engano é o 1 que tem a parte no final que você tem que sair fugindo. O menino ali é horrível. É aqui? Não tem outro carro ali é? Não tem outro carro ali é? Não tem outro carro ali. Miséria! A área segura! Chefe! Capitamos o sinal de perigo. Veio deida! 3 Charles 6! Alguém ouvido? Vamos atacar dos o... Nossa, só obeis que vocês ainda quer a vida é o que, né? Repito, escova não está em riche! Os soldados. Como eu disse para vocês, eu entrei no jogo, eu entrei no jogo, dei uma jogadinha, faz tempo. O negócio que eu não gosto é isso, você tem que ficar trocando de arma, deixa eu ver se eles dirigem, 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 legal, legal, legal. Colombo 3, localizamos o espadrão. Requisite evacuação imediata nas minhas coordenadas. Entendido, comandante. Chamando novamente o Falcon Charlie 2, fique na posição de evacuação. Na mosca! Esparta. Cabo Trevis, senhor. Três charlas. Nelcoven. Já sabemos, Cabo. Vamos tirar você daqui. Nave de desembarque, senhor! Fique sabendo, temos uma nave inimiga a caminho. Atirando! Peguei ele! Eu tenho uma porta pra você, vai te arrepender! Atirando! Abra, pegando, pegando! Ok, eu vou apoiar a terra! Boa, cara! Boa! Mamãh! Meu deus, meu deus Eu mereci essa, eu mereci essa Essa eu mereci Nós brigamos para dar para o inimigo a caminho Poxa Não, não, não Não, não, não Olha o filho da mãe, esquiva Ai meu deus, ta atirando o cara errado Acabou, acabou O que não ta acontecendo é munição, né? O foda do hale é esse, você vai acabando a munição e tem que pegar outra arma e tal Queria poder carregar a arma, ta toda É tudo A porta está trancada, o mecanismo está em plano Eu gostaria muito que no infinito eles fizessem como o Doom Se ele tivesse armas que saísse melhorando, ta ligado? Isso é foda Eu vou deixar o caminho da sua posição Aproximando do posto de retransmissão Deixe-nos no pátio interno A área de poço está meio quente, senhor Aterriza, piloto Seis, acabou o descalço Vamos avançar sobre esses alienígenas Fogo paralisante Fogo paralisante Está demorando mais do que eu esperado, comandante Já cortei sempre cada metade da passagem Volta Tremúrios, a Tecchete acesse o controle E aí A gente vai buscar A gente vai pinfarçar Não, não, não Não, não Agora Um A gente vai Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, o que foi que eu fiz? Fiquei mesmo na hora que eles pausaram Fiquei mesmo no meio da galera pausando Que merda Tá Nossa, a pistola é bugada aqui também No Halo 5 mesmo PVP é terrível a pistola, mata que sua porra Ahhhhhhh, deixa eu correr Vamos lá. Oh, ha. Bye. 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 Pô, eu to sem munição agora. Pô, eu to sem munição. 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 Pô, eu to enxergando tudo sem munição. Pô, eu to 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 sem munição. Vocês possuem munição. Pô, eu to sem 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 munição. Não dá para destruir isso aqui, dá? Acho que não, só destrói com a arma ali de cima Parada com vida, deixa ver se tem alguma coisa aqui não Opa, a parada lá Habilidade cara, parece soltando esse reload aqui Até no PVP eu vi o pessoal usando isso aqui Você fica invulnerável nesse tempo Eu não sei se é só descargar aquele dado no final causa dano mas Agora você troca, corre e usa isso, é habilidade isso aí Correr aqui é habilidade também Correr aqui é habilidade, atingue o comando mídia Nossa Cadê minha carona? Qual? Aonde? 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 Ah, esse aqui Uh Uh Nossa, ele só foi trocar para mim e vir os dois carros, que merda Deixa eu parar, deixa eu parar para o cara chegar Uh Cara, cara Eram três Cara, deixou o outro ali, ó O cara vinha junto Ah, foda-se Ah, foda-se, vai vai Era para estar três pessoas aqui no caso, eu e mais dois né O cara vinha junto e o cara saiu com o carro chutado Ah 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 O que é isso? 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 Mano, como eu queria ter mais munição de snipe agora Puta que pariu Caramba, velho Muito fácil matar ele daqui de fora Ele não vem daqui pra fora Nossa Mano, da outra vez eu cheguei aqui Eu fiquei travado aqui pra poder matar esses bichos Demorei tanto Agora eu cheguei de sniper Peguei eles lá de fora Nossa, velho Muito foda, muito foda Ai, meus olhos Entrou alguma coisa no meu olho aqui Rapidinho, pera aí Começou, igual o Instagram Começam aqueles negócios aparecendo aqui Aqueles perfis mandando você Seguir não sei quem, não sei aonde Pra ganhar não sei quantos seguidores Doze é legal, doze é legal Deixa eu ver se tem algo aqui pra eu pegar Ah, vai pagar dois né A vinda e a ida Cadê o José? Muito obrigado Como euässi Vamos lá Tá nao É feliz loose Mas se não Tá nada Na línea O negocios Ele quer Que Tem Caio Que Tem É Não tem Eu Duvido muito disso Fazer o que? Vai deixar de dar por causa disso? Vá! Não, 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 não. Muitos fatores, por aqui. 6. Suba e ajude, é meu. John, assegure-se de que ele chegue lá. Pode ficar com isso. É putarela! Tem um negócio de vida aqui atrás, deixa eu pegar aqui Equipos de ataques seguirão você durante a missão Cara, cadê? Nossa, me perdi Peraí, é aqui atrás Pra pegar a vida que está ali Vida e trocar essa arma aqui, né? Porque não tem negócio com arma aqui também, não? Aqui E aí Vamos fazer isso Não consigo fazer isso sozinho, preciso de outro Spartan aqui em cima Seis, subam ao andar superior e ajude Emil E aí E aí Ache o ângulo melhor Tchau 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 Ah, meu Deus, tem que ser invisível aqui? Oh, papai! Oh, papai! Ah, meu Deus, despreguiçando aqui. Ah, meu Deus, despreguiçando aqui. Vamos para a ala de ciência. A doutora Halsey quer um relatório da missão. Quem é que eu não conheço? Temos que ficar à disposição dela. Repete. Será que eu ouvi Halsey? Você ouviu. Entendido a caminho. Não preciso que o comando me diga. Fiz isso metade da minha vida. Eu pedi a sua ajuda, comandante, e não preciso de um relatório do que ocorre na minha porta. O que eu preciso é de um balanço detalhado do nosso combate anterior. George, há quanto tempo? Senhora. O que você fez com a minha armadura? Só fiz alguns acréscimos. Fez mesmo? Esse mapa não é novo, não. O professor de fisicata. O centro de dados dele... Eu também já vi esse mapa já. Eu lembro desse mapa já. Talvez você consiga esclarecer a morte dele. Eu lembro e lembro bem desse mapa. Isso é Black Ops, não é? 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 Não, eu quero saber. É um Black Ops isso aí? Três. Classe Zealot. Um veio perto de nós. Eu lembro desse mapa não é dos Black Ops que é onde eu vou. Tem esse mapa mesmo aí. Tenho certeza. As armaduras tinham a mesma configuração. Força do escudo também. Eu dei ordem para não perseguir. O objetivo principal era reconectar o retransmissor da estação. Seu objetivo principal? Comandante, você é um vantojo ou um esparto? Senhora? Tem pessoas, não, e eu inclusive, que acreditam que o Covenant manda equipes elite avançadas procurarem artefatos de valor para a religião deles. De acordo com os sobreviventes, essas equipes são pequenas, ligeiras e quase sempre da classe Z. Sem dúvida vieram para a estação por causa da abundância de dados de escavação Oni guardados lá. E vocês os deixaram fugir. A recuperação de dados não era uma diretiva oficial, mesmo se soubéssemos tínhamos assuntos mais urgentes para tratar. Como alertar o planeta. As últimas anotações de campo do Professor Sofato fazem referência a uma descoberta chave-mestra. Chave-mestra. Não é uma palavra que ele usaria por acaso. Vamos torcer para que ela esteja no módulo de dados que sua comandante-tenente roubou. Cat? Antes que pergunte, eu fui alertada no momento em que você tentou acessar o conteúdo dele. Sempre sou o quanto à intercepção não autorizada. Esses dados são confidenciais classe 1. Eu poderia mandá-la para a prisão por interferir no meu trabalho. Gostaria de se juntar a ela? Como disse? No momento estamos sob diretiva de emergência planetária, contingência de inverno. Com certeza sabem qual é a punição para interferência civil no deslocamento das tropas de Spartan. Está me ameaçando, comandante? Só estou dando uma sugestão de leitura, senhora. Toma aí, aparelho. Vamos andando, equipe novo. Senhora? Isso é tudo, George. Ah, mané, que a doutora querendo ameaçá-la. O comandante foi ameaçando ela aqui, deu uma retrucada. Ela ameaçando que ia mandar a tenente para a prisão. Aí o cara, eu sei, quer se juntar a ela. Está me ameaçando, comandante. E é mesmo assim, né, velho? Se a galera quer tudo de cima, bota para arrombar na galera. Não sei não, é. Não fazem nada. Não fazem nada. Ficam só lá sentados, mandando, e a galera que está tomando no cu lá no meio do... Mas se bem que mudasse para o teu sentado, não é, não. Aí é a doutora, mano. Estou falando da doutora. Uma ideia é isso, gente, que é acima de você, sem nunca nem ter feito porra nenhuma. Ah, galera, vai dar 11 horas já. E eu vou sair aqui. Falta 12 minutos. Eu vou esperar começar... Começar a missão, passar essa cutscene aqui. Está começando a ficar cheio por aqui, Cat. E aí eu volto mais tarde. Podemos precisar de ação imediata. Entendido. Vai continuar. Quando a Cat está no comando, sempre precisa de ação imediata. Toma. Talvez precise disso. Perfura a armadura em alta velocidade. Pode atingir um Elite a quase 2 km de distância. Não é barato. Não é barato. Bom, manterei o contato. Recon Bravo. O setor à frente é invisível à monitoração eletrônica. Desculpa, pode bloquear os estômagos? É o que parece. E o comando quer saber o que eles estão escondendo. Não é barato, não é barato, não é barato. Não é barato, não é barato. Aram. Aram. Não se preocupe, eu tenho uma bala para cada um de vocês. Tô até doido de achar bala Disney para esses bichos. Não vou achar não. Saindo, saindo. Fui. Essa aqui abre, abre. Não. Até mais. É bom no início de todo o vídeo agora começar a pedir para seguir aqui, como vai para o canal lá. Mesmo que a pessoa não assiste a live toda, ela vai ver, né? Lá no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.